O filme Nada a Perder, que conta a trajetória de vida do Bispo Edir Macedo, estreia no dia 29 de março. Para garantir o lugar no primeiro dia de exibição, tem gente que já foi às bilheterias para comprar ingresso. As vendas já começaram em todo o Brasil. Em Varginha, centenas de pessoas foram até o shopping para comprar os bilhetes. Vamos ver, balança aí. A grande fila tomou conta dos corredores do shopping de Varginha. Em Varginha, centenas de pessoas fizeram questão de garantir o ingresso para a estreia do filme. Eu vejo esse filme como uma história de vida. Eu li o livro e eu conheço toda a história. Apesar de eu já conhecer através dos livros, eu acredito que essa história através dos filmes vai marcar a vida de muitas pessoas. Eu sei que o filme vai trazer a real e verdadeira história sobre toda essa vida que ele teve e vai trazer uma mensagem de superação. A Ana Cláudia foi a primeira da fila. A dona de casa é de Caxambu e veio até Varginha só para garantir um bom lugar no primeiro dia de exibição do filme. Eu quero ser a primeira, estou nessa expectativa de tanto ouvir falar, que o trabalho tem sido, tem realizado, tem feito grandes coisas acontecer. Devido a gente ver que o Bispo Macedo tem ganhado muitas almas através desse trabalho. E o filme, quer dizer, é uma coisa assim que eu creio que vai ser sobrenatural. O Anselmo e os amigos viajaram mais de 180 quilômetros. Eles vieram de Itajubá. É uma história que é de tirar o chapéu, não é verdade? Passar o que ele passou, o pouco que a gente sabe. Agora ver tudo como realmente foi através do filme, não poderia ser de maior expectativa. O filme Nada a Perder conta a história do Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e presidente do Grupo Record. A estreia será no final de março. A gente já queria sair na frente para assistir logo, a gente está ansioso para assistir. Muita gente ainda não sabe o que está por trás do que aconteceu. Então eu creio que esse filme vai abrir os olhos de muita gente. Eu estou muito ansiosa, eu quero assistir muito, eu não conheço a história dele, mas eu quero conhecer. Você acha que vai ser muito legal? Durante um ano as gravações aconteceram em vários países. O ator Petrônio Gontijo interpreta o Bispo Edir Macedo, informação que deixa os conterrâneos com mais ansiedade ainda. Queríamos a presença dele aqui também, mas eu sei que as pessoas vão estar bem familiarizadas com ele. É um ascendente da terra. Eu conheço o Petrônio da nossa terra, virginense. Nossa, eu estou muito feliz com um papel tão importante. Eu estou satisfeitíssima. Aos poucos a fila foi diminuindo. Com o ingresso em mãos, é hora de registrar um momento tão especial. Além de cobrar o convite, ainda tem que registrar. Com certeza, é o momento mais especial que eu estou esperando é esse filme. Eu acredito que vai revolucionar aí, trazer uma... a sociedade, a todos que estão aí desacreditados. Esse filme vai trazer uma crença, uma credibilidade que eles podem vencer. Eu já peguei logo o primeiro dia, porque eu quero conhecer a história desse homem visionário. Para o Bispo da Igreja Universal de Varginha, a expectativa para a estreia é grande. A cultura do povo brasileiro não é muito de leitura, mas um livro como esse, um, dois e três edições dele. Mas ver o filme é diferente. Então as pessoas estão muito, estão muito, sabe, ansiosas até. Uma expectativa muito grande para assistir quem é o Bispo Macedo, como tudo começou. Antes mesmo de passar nas telonas, o filme já é um sucesso. Prova disso é que em aproximadamente uma hora foram vendidos mais de 1.500 ingressos neste cinema. A primeira exibição do filme só acontece no dia 29 de março. Para esta data e também para o dia 30 de março, os ingressos já se esgotaram. Difícil mesmo vai ser segurar a expectativa para a grande estreia. Lembra da Ana Cláudia, a primeira da fila? Pois é, com o convite em mãos, ela era só alegria. Estou toda expectativa aqui, com o coração batendo mais forte. Vou contar os dias no dedo para que chegue o mais rápido possível. Acabou aласi.